O processo de desalojamento a que se deu no princípio de junho é descrito como tendo sido um dos mais graves na história de demolições, isto pela SOS Habitat. Os microfones da Eclésia aos microfones da Rádio de Confiança, a história de mulheres que partilham o que passam e passam os homens, mulheres e crianças que perderam as suas casas e os seus haveros. O processo terá iniciado no final do mês de maio, dia 31, e estendeu-se até a primeira semana de junho. O bairro Areia Branca fica na Nova Marginal, próximo ao tradicional bairro Quilombo dos Sobas, nas proximidades da Xicala e Camuchiba. Rosalina Cassoma é uma das antigas moradoras e a sua história é de sobrevivência. Veio do Ambo por altura da guerra, depois de perder os pais. Mais tarde, abandonando o lar que a acolheu, conseguiu um lugar entre os pescadores da Areia Branca. Rosalina conta que foi apanhada de surpresa pela presença de muitos policiais na zona. As demolições iniciaram no dia 1 de junho pelas casas da frente, com a justificação de que a estrada está em obras e era preciso respeitar-se o perímetro de 10 metros de segurança. Ali nós concordamos, ficamos, partiam as casas de frente e dia 2 aconteceu a mesma situação. Eram lá para as 12 horas, a minha irmã vem a correr. Estás aqui em casa a fazer o que? Eu disse, não, estou a dar de comer o bebê. Você não está a ouvir barulho? Eu disse, não, eu estou a pensar, estou a achar que estão a tirar o lixo das casas que foram demolidas ontem sábado. Eu disse, não, levanta, eu disse, mas como é que vão destruir um bairro desses grande, sem nenhuma explicação? Depois das casas serem deitadas abaixo, Rosalina diz que se seguiram dias de muita agitação na zona da Areia Branca. Conta que as pessoas foram impedidas de entrar ou sair com comida e água, que a circulação era vigiada e que algumas foram agredidas pela polícia, como foi o caso dela e do bebê que carrega, desde que perdeu a casa. Fomos privados da comida, fomos privados da água, uma semana que ficamos lá dentro, a água não entrava, a comida não entrava, se apanhassem água tinha que se despejar, comida tinha que ser despejada, se apanhasse alguém afirmar aquilo que nós estávamos a viver aí dentro. É recebido o telefone, é partido, giradores não poderiam trabalhar, para nós não estarmos conectados com assistir à televisão. Eu estou com o corpo marcado de purete, isso aqui são puretes, isso. O meu bebê é o Pusquivar, isso aqui é purete. Isabel Cândida é outra moradora, também vinda do Ambo. Conta que foi presa pela polícia. Eu neste momento sofri uma operação há três anos atrás, estou a passar mal com a operação, a polícia está a nos dar corrida. Fui presa quando, há três dias para trás, nos prenderam, nos encontraram na rua, nos levaram, para onde iam nos dizendo, nos levaram e não diziam nada. Por que é que vos prenderam? Nos prenderam porque nós estamos a dormir aí debaixo dos carros. Cândida, mãe e viúva, atesta ainda a falta de informações sobre as causas da demolição. Entre os populares aponta-se a ocupação ilegal, a criminalidade, a delinquência e outras práticas que violam a lei. Isso nós estamos a ouvir por hábito, nos dá bocas mesmo dos próprios agentes que são as polícias. Que isto aqui é um bairro de prostituição e vende a droga. Mas isso não é desculpa do governo, pelo menos que vissem pela situação das pessoas que já receberam as casas. Não é normal, hoje são 19 dias de estar a dormir na rua. Os números sobre quantas pessoas estão na condição de desalojadas na zona da areia branca não é certo. Rosalina fala em milhares. O facto é que pessoas estão ao relento e sem saber se serão realojadas, onde, quando e por quem. Mãe, era muita gente, mais de 3 mil pessoas. Não nos deram casa, isso é uma pura mentira. A ninguém tem a certeza? Eu, se deram casa, deram 4 casas aos filhos do Soba, falecido Soba. Mas a população que é pescador, pessoas assim normais, hungueiras e não sei o que, ninguém recebeu casa. O vice-coordenador da SOS Habitat, Ação Solidária, André Augusto, diz que a sua organização acompanha o processo desde o dia 5 e o qualifica como um dos mais graves da história das demolições. É um dos processos mais graves da história das demolições, porque realmente houve demolições em todas as zonas do país, em todas as províncias e houve demolições aqui em várias áreas de Luanda, mas nunca havíamos demolições com tanta crueldade como essa da areia branca. Segundo André Augusto, existem mesmo relatos de mortes de pessoas por causa da fome. Ontem mesmo, às 14 horas, um jovem caiu aí junto ao hospital de Osina Machelo porque estava frágulo, não tinha nada para alimentar. Neste momento, a organização está a trabalhar com as populações, levantando todos os dados e promete, nos próximos dias, contactar as autoridades angolanas. Bom, a SOS Habitat, neste momento, está ainda a trabalhar com as comunidades, com os grupos, para poder ter a maior informação possível. E depois, no futuro, vamos depois entrar na ronda de negociar com as autoridades, que é para podermos encontrarmos saída. Porque nós estamos a ouvir de um lado e queremos ouvir do outro lado, que é para podermos encontrarmos a solução do problema. O vice-coordenador da SOS Habitação Solidária, André Augusto, a Eclésia, contactou o governo provincial de Luanda, que disse ser da competência da Comissão Administrativa da Capital. Contactado o seu presidente, José Tavares, foi nos comunicado que está ausente da capital, com chegada prevista na próxima semana. Ouvimos ao trabalho de Marguerite Nanga. No entanto, a Polícia Nacional diz que recebeu uma ordem administrativa para o despejo e desalujamento das pessoas na Areia Branca. O portavoz da corporação diz que a intervenção da polícia foi equilibrada e que as detenções que ocorreram foram devido a um incumprimento das ordens policiais. O que ocorreu, infelizmente, nesta zona é que havia uma ordem administrativa do tribunal relativamente ao despejo e a desalojamento de determinadas pessoas de determinados locais. E a polícia simplesmente foi presente no local para fazer cumprir o ato administrativo. O que não é correto é as pessoas de insurgirem-se contra a autoridade policial. A nossa atuação foi uma atuação devidamente controlada. Foram tidos em conta os meios da proporcionalidade. Nós tivemos agentes que foram, inclusive, feridos com pedras e objetos de armamento. Portanto, que os cidadãos tiraram contra as nossas forças. Nós tivemos a responsabilidade de conter aquele amontoado de gente e fomos verificando, e isso é que deu lugar a algumas detenções para a identificação, algumas pessoas que teimosamente insistiam em regressar ao local. Portanto, quando estamos perante uma ordem de um efetivo da polícia em serviço, esta ordem deve ser acatada por co-efetivo da Polícia Nacional. É um agente do Estado, em que faz executar uma ordem administrativa do Estado. Não pode ser visto ele como um inimigo, mas alguém que, em nome do Estado, faz valer um determinado direito. Sobre a denúncia de agressões por polícias aos populares da Areia Branca, Aristófanes dos Santos, a diz que a polícia reagiu a agressões aos polícias no terreno e acrescenta que não houve relato de excesso e coloca à disposição o contato do Departamento da Polícia, que recebe queixa de cidadãos sobre casos do género. Cidadãos agridam efetivos da Polícia Nacional em serviço. Naturalmente que a polícia, dentro do princípio da proporcionalidade de meios, deve agir imediatamente. Porque o Comando-Geral da Polícia tem um gabinete de expensão que trabalha no rei de chão do edifício central do Comando-Geral, onde qualquer cidadão pode apresentar suas denúncias, as suas participações relativamente a alguma má atitude de efetivos da polícia. Porque nós estamos abertos a receber todas as denúncias e participações de eventuais excessos que tenham havido. Mas do nosso relatório, que nos foi presente, não consta qualquer excesso. O que houve também, e que isso que as senhores não disseram, é que houve uma série de desacatos da autoridade policial. O portavoz diz ainda que a polícia tem apenas a competência de manter a ordem e que não lhe compete receber reclamações administrativas. Vamos continuar a ouvir palavras do subcomissário Aristófanes dos Santos. As reclamações administrativas devem ser feitas nos locais apropriados e não devem a população insurgir-se contra a autoridade policial. Felizmente esse é um assunto que ficou ultrapassado, as suas foram retiradas dos locais, a ordem foi restabelecida e não temos qualquer problema relativamente a isso. Portavoz do Comando-Geral da Polícia Nacional, subcomissário Aristófanes dos Santos, e as acusações feitas à polícia por pessoas desalojadas do bairro Areia Branca, aqui em Luanda.